Olha meu povo, o repórter polícia está aqui, olha, na travessa vereador Jantil Oliveira onde nós recebemos denúncia que tem dois coqueiros que estão pra cair em cima da fiação da Semar e realmente mostra ali Paulo, olha, realmente é verdade, olha a altura desse coqueiro, esses dois coqueiros já olha, dois coqueiros aí já mortos, a qualquer momento eles caem aqui em cima da fiação da Semar mostra aqui ó, mostra aqui ó, olha aí ó, viu? Então, atenção, aí eu, pra que mesmo aí rapaz? É pra prefeitura ou é pra Semar? Eu não sei, tá aí, eu tô mostrando aqui quem for responsável então é o dono do terreno, não sei, aqui virou um bagaço, tá aí, é o repórter polícia pra TV Bande Caxias